Ainda no Vale do Aço, um idoso de 61 anos, ele morreu depois de perder o controle da direção de um carro, né? Aí saiu da pista e caiu numa ribanceira lá. Ah, gente, é difícil. É difícil o carro sair capotando aí, baralhando no meio das coisas, da terra, da perna. Olha, olha, há pouco caía lá numa região de lago, né? O acidente foi registrado. Foi na 381, né, Gisele, ali em Antônio Dias, é isso? Nico, esta ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. Este acidente aconteceu no município de Antônio Dias, mas às margens da BR-381 e por motivos desconhecidos, o condutor do carro, Domingo Rodrigues, de 61 anos, perdeu o controle do automóvel em uma curva. O veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira, conforme a gente vê estas imagens, né? O carro ficou bastante danificado. O Vanderlei Gomes, de Jesus, de 61 anos, que estava no carro, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Além destes dois passageiros, além do Domingo e do Vanderlei, tinha também um rapaz de 24 anos no automóvel. E os dois feridos, os dois que sobreviveram a este acidente, foram socorridos pelo corpo de bombeiros e levados ao hospital de Ipatinga. Nico? É, triste demais. É, o Gisele contou duas casas, um motociclista de 51 anos e um idoso de 61, né? Duas mortes. Eu vou-te meu dinheiro contra a este OC. É, o Gisele contou o Gisele contou eu queria que você seök, mas de 3 de coisas com o seu governo.